Música Memórias do Líbano continua com vocês. Ele vai trazer para você esta semana a devoção a Nossa Senhora do Líbano, a mês de maio. Por isso a devoção para Nossa Senhora é uma coisa maior. Nossa Senhora que cuida de nós, Nossa Senhora que dá para nós pais. Por isso vamos juntos rezar o terço com as senhoras no mês de maio. Música O Evangelho de São Lucas Naqueles dias Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria em seu ventre. Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com voz forte ela exclamou, Maria, bendita estou entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Logo que a tua saudação ressoou nos meus ouvidos, o menino pulou de alegria no meu ventre. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Maria então disse A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque ele olhou para a humildade de sua serva, todas as gerações de agora em diante me chamarão feliz. Porque o Poderoso fez para mim coisas grandiosas. O seu nome é Santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração, sobre aqueles que o temem. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os que têm planos orgulhosos no coração, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e mandou embora os ricos de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometerá aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para sua casa. O mês de maio é o mês da Nossa Senhora. A devoção à Nossa Senhora, uma devoção não só para o povo cristão, mas para todos os povos no mundo inteiro. Os muçulmanos no Oriente Médio, eles têm uma devoção para a Nossa Senhora, única, mulher mencionada no Corão e Maria. E a devoção para a Nossa Senhora no cristianismo é uma devoção muito antiga. Por isso, hoje, a aparição de Nossa Senhora para Elisabeth, a prima dela, ele foi para visitar ela e para ajudar ela como uma pessoa grávida. E como mãe de Deus, ela entrou na casa de Elisabeth, Elisabeth se mostrou. Ela começou a dar uma confissão sobre Nossa Senhora, que é a mãe de Jesus. E a presença de Nossa Senhora dá paz e alegria em cada coração. Por isso, hoje estamos reunidos para rezar para Nossa Senhora, para ter paz em nosso coração, em nosso lar e em nossas famílias. Por isso, quem está com Nossa Senhora está com paz. Quem tem Nossa Senhora sempre está vivendo em paz. Por isso, nossa devoção a Nossa Senhora, para dar para nós paz e alegria. Para dar para nós também sabedoria. Saber como se agir nesse mundo com a presença de Nossa Senhora. Ela é a mãe de Deus, ela ensina a cada um de nós como ser humilde, trabalhar, ajudar e compartilhar a felicidade com cada um que é presente. Por isso, hoje estamos reunidos para compartilhar essa felicidade juntos, a paz juntos. E para levar cada um de nós no fim da oração, a alegria de servir, a alegria de ser humilde, a alegria de deixar a presença de Nossa Senhora em nosso coração e a presença dela em nossa família. Por isso, agradecemos a presença da Nossa Senhora em nossa vida. É ela que vai cuidar esse mês de cada um de nós aqui presente. Essa devoção a ela, o terço, que cada um de nós está rezando juntos para mostrar que Nossa Senhora é uma mãe, Nossa Senhora é a mãe de Jesus. É ela que vai ajudar cada um de nós a ter mais paz e alegria em nossa vida. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos trai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. 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 As figuras são feitas para o divino, para o reino da glória eterna. O primeiro bloco no Memórias do Líbano vai agora acabar e vou chamar o intervalo. Fica conosco para o segundo bloco para saber mais sobre a devoção à Nossa Senhora. Deus te abençoe.